Fala galera, spoiler da guerra na área, sim, mesmo com a manutenção na segunda-feira, a gente vai ter de novo na quinta, né Barba? Exatamente, entra mais coisas na quinta-feira. Isso aí, a gente tá aqui pra trazer um resumo pra vocês, dessa vez sai na quinta mesmo, tá? Não vai ser igual semana passada, quem não soltou na quinta, mas só veio o bagulho na segunda e acabou ficando meio confuso. Então vamos lá, começando. Teremos um log ganhe com a Zwarbox Frozen. Simples, você sai cantando Let It Go, tem Steerscout, M16, Honey Badger, Fab Army STF, Compact, Sig Sour, e é isso aí, cada um no dia. E é log ganhe com a Warbox, né, cada um no dia, logo a semana inteira você pega todas e tem carinha que vai pegar permanência. Tem carinha que vai pegar permanência, cara. A gente tá fazendo agora a da Sig Sour Gold, eu já vi uma galera tirando a Sig Sour Gold nos grupos do Facebook. E aí, assim, como a gente fez a manutenção na segunda-feira, a gente decidiu colocar log ganhe todo de Warbox da Sig Sour Gold pra o cara que tá no começo ele ter tempo de pegar, sabe? Todo mundo ter chance de tirar a Warbox dela, cara, pra ficar legal aí, todo mundo ter a mesma chance, né? O que mais que entra? Então, a gente também tem uma vinda final da Scar H. A Warbox FN Scar, ela vai entrar com 30% de desconto pra sair. Ela tá entrando pra sair. Faz sentido. Entendeu? Ela vai sair agora com desconto. Cheguei. Meu Deus, eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo, né? Mas já tô vazando. Com 30% de desconto, a Warbox FN Scar H, ela vai ficar aí na loja pra você pegar a Gold, a... É, precisa tentar mandar ver, né? É, porque a gente não tem um prazo, uma data de quando ela volta. É, ela vai... Vem da final porque ela vai sair da loja e a gente não tem um prazo pra sair. Com a Dragon 9, né, cara? A Dragon 9 teve isso. Isso, a Dragon 9. E? A Honey Badger também. A Honey Badger, exatamente. O que mais temos? Conte. Temos a PP2000 permanente por GP. Lembra da votação que tava rolando? Então, agora vai vir uma a cada 15 dias aí, mais ou menos. E a dessa vez é a PP2000 aí, ó. Arminha de engenheiro, da hora. GP permanente, é nóis. Então, só pra explicar pra vocês, a gente tava fazendo as votações, né? E agora chegou no final. A gente não tem mais armas que não foram pra loja pra fazer uma votação. Então, assim, sobrou dessa votação. Eu sei que a PP2000 já entrou na loja permanente, mas da votação sobrou a PP2000, a XM8 e agora a arma nova. PS, S, 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 S10. Fabarm e PSS10. Entendeu? E aí elas vão entrar numa ordem natural, né? Agora a gente tá colocando a PP2000, depois vem a XM8 e aí depois a Fabarm e aí até lá já vai ter uma nova arma de GP, quem sabe, né? Não dá pra saber. É, não dá pra saber, eu não sei o que tá acontecendo. Então, além disso, a gente também tem vendas especiais de inverno, que nem a gente viu fazendo nas últimas semanas. A gente vai ter a MC255. Eu quase rasguei. Quase, quase rasguei. Eu quase não consigo falar o nome. Que sim, é esse 38, que na verdade é uma 12. 3812 Sniper. É muito louco essa arma. Ela é tipo um revolverzão gigante. MC255 de inverno e também vem o médico do esquadrão Ártico com 30% de desconto na loja. É skin direto da loja, né? Skin direto da loja. Louco. O que mais a gente vai ter esse final de semana? E pra finalizar, temos o log ganho com o Arsteer Scout. Pra galera que votou lá na página do Fãs de Warface, deixa o curtir lá. Cara, eles votaram, fizeram um duelo, né? Vários duelos entre snipers pra saber qual era a sniper favorita do jogo. E ganhou a Arsteer Scout. A gente decidiu fazer o quê? Aquela força pra cacete junto com a Mac Miller. Por que será? E a gente decidiu fazer o quê? Meu, vamos dar ela no log ganho. Então, se você logar no sábado ou no domingo, você vai ganhar ela por dois dias. Mas só ganha uma vez, tá? Na primeira vez que você logar durante o final de semana. Sábado ou domingo. Então, se você logar no sábado, você fica com ela sábado ou domingo. Se logar no domingo, fica com ela domingo e segunda. Exatamente. Basicamente. Tranquilo? Exatamente, então. Pessoal, dá um feedback pra gente do que vocês estão achando dos nossos testes com o novo link, da nova missão também. Pode colocar no comentário que o Conti vai... Eu vou dar uma lida lá pra fazer um... Receptá-los da melhor forma possível, no estilo ContiNet. ContiNet. Eu vou meter um resuminho deles lá e mandar pro pessoal o feedback. E é isso aí, galera. É isso, então, spoiler da semana. Lembra que o spoiler é um conteúdo que pode mudar. E provavelmente esperamos que não, mas... Provavelmente esperamos que não. Mas é isso, galera. Até a próxima, então. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.